Se você quer aprender como aplicar o visagismo na maquiagem, fica comigo nesse vídeo, porque aqui a gente vai fazer uma maquiagem baseada no mapeamento estratégico de beleza e no visagismo da beleza desta maravilhosa aqui, que é a Daphne, que é a protagonista da série Bridgeton. Então, se você quer aprender como aplicar o visagismo na maquiagem dela, fica de olho nesse vídeo. Então, o objetivo do vídeo de hoje é te mostrar pontos do visagismo e do mapeamento estratégico de beleza da Daphne. Então, a gente vai dar uma estudada muito interessante sobre o rosto dela. O rosto dela é um rosto muito interessante. Então, eu vou trazer aqui vários pontos sobre visagismo. Então, você vai aprender visagismo nesse vídeo aplicado ao rosto dela, da beleza dela. E também fica de olho, porque no final eu vou te mostrar como que eu faria a maquiagem dela, ok? De acordo com os traços dela que você vai aprender ao longo desse vídeo. Se você está chegando aqui a sua primeira vez, seja muitíssimo bem-vinda. Meu nome é Adriana Brito, eu sou maquiadora profissional. E aqui nesse canal você encontra conteúdo sobre mapeamento estratégico de beleza, sobre visagismo, sobre colorimetria, sobre as ferramentas que você precisa para você se sentir segura nos seus atendimentos de maquiagem. Por que eu trago isso aqui para vocês, gente? Quando eu faço mapeamento estratégico de beleza, de belezas que estão aí em alta nas redes sociais, que estão em alta aí nas séries e tudo mais, é para vocês realmente aprenderem. E realmente, gente, terem muito mais segurança na hora de vocês fazerem os atendimentos de vocês. Porque quando você domina o mapeamento estratégico de beleza, você consegue olhar para o olho da cliente, olhar para os traços da sua cliente e já entender qual que vai ser a maquiagem adequada para a beleza dela. E dessa forma, você vai fazer uma maquiagem, então, muito mais personalizada e de acordo com o que ela deseja, com o que a sua cliente deseja. Então, não é somente a gente fazer uma análise do rosto dela, é você entender também o que a sua cliente quer e colocar isso em ação. É você realmente colocar esse conhecimento do mapeamento estratégico de beleza em ação através de maquiagens completamente personalizadas. Isso, gente, se relaciona com o visagismo, tá? O mapeamento estratégico de beleza é uma metodologia criada por mim, que é claro, eu uso o visagismo como uma das ferramentas, mas eu utilizo outras ferramentas também, para que a gente consiga fazer o mapeamento do rosto das nossas clientes entregar uma maquiagem completamente personalizada e que também a gente consiga cobrar mais caro pelo nosso serviço. Porque tudo que é personalizado, né, gente, a gente consegue cobrar mais caro. Então, esse que é meu objetivo aqui com você. Vamos começar a fazer, então, uma análise do rosto da nossa modelo, né, da nossa... da beleza dela aqui. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz dentro do mapeamento estratégico de beleza é uma análise geral, tá? Então, uma análise mais generalizada mesmo do rosto dela, o que esse rosto transmite pra gente, certo? Então, pra mim, esse rosto transmite uma certa delicadeza, né? Ele é um rosto que a gente consegue perceber linhas um pouco mais curvas, né? Ele não é um rosto que tem muita definição, ele não tem muitas quinas, né? Aqui em cima também a gente já tem levemente arredondado, no formatinho aqui mais de como se fosse um coração. Então, ela não tem muitas linhas, é... muitas linhas retas, né? A linha mais reta que ela vai ter aqui no rosto dela são essas linhas inclinadas aqui, que são as linhas da mandíbula, tá? São essas linhas aqui mais de baixo mesmo do rosto dela. As linhas curvas desse rosto, elas trazem bastante feminilidade pra gente, né? E também trazem uma certa doçura. Quando eu olho pro rosto dela, eu consigo enxergar uma doçura nesse rosto. Mas essas linhas inclinadas aqui, elas me remetem um pouco à instabilidade, tá? Essas linhas inclinadas, especialmente linhas que são, nesse sentido, né? Ascendentes, né? Elas causam certa instabilidade e também trazem mais dinamismo pro rosto. Então, ele é um rosto que, no terço superior, vamos dizer, até na metade superior dele, a gente tem, olha só, na parte superior desse rosto, a gente consegue perceber mais doçura, mais delicadeza, até os próprios olhos dela também, né? Que são olhos mais arredondados, né? Os olhos mais abertos. Eles são olhos levemente arredondados, né? Eles não são muito redondos, não. Eles são arredondados, mas eles trazem bastante doçura, né? Agora, já essa parte aqui debaixo do rosto dela, a gente já vê, olha, bastante linhas, olha só, bastante linha inclinada. Olha só que interessante. Então, ele é um rosto, assim, que traz duas sensações diferentes pra gente. Olha que legal isso, né? Então, a gente tem tanto a parte aqui inferior com linhas mais inclinadas, e a parte superior, olha, com linhas mais arredondadas, ó. Aqui é mais arredondado, aqui é mais arredondado, tá vendo? A sobrancelha aqui dela, ela é bem reta, e a gente já vai falar um pouquinho mais da sobrancelha, que não é uma sobrancelha, assim, que eu particularmente gosto, sabe? No rosto dela, eu acho que poderia trazer mais doçura, mais delicadeza com a sobrancelha, mas essa sobrancelha reta também é uma sobrancelha que traz mais seriedade. E ao contrário do olho dela, olha, o olho dela traz doçura, mas a sobrancelha traz seriedade, aqui traz doçura, mas as linhas inclinadas trazem mais dinamismo. Então, ele é um rosto que a gente consegue perceber uma mescla de linhas e de formas diferentes. Por isso que, dependendo da maquiagem que nós vamos colocar no rosto dela, nós conseguimos trazer imagens completamente diferentes. Então, por exemplo, se a gente quer trazer uma imagem mais sensual, é possível. Se a gente quer trazer uma imagem mais dominante, é possível. Se a gente quer trazer uma imagem mais de uma pessoa mais instável, é possível. De mais doçura, é possível. Então, claro que através do mapeamento estratégico de beleza, a gente vai entender o que a nossa cliente quer. Se ela deseja uma imagem mais sensual, se ela deseja uma imagem mais doce. E aí, quando entendemos qual que é a imagem que ela quer trazer, tem outras imagens também, tá, gente? Pode ter outras possibilidades também. Mas, dependendo da imagem que ela quer trazer, nós vamos ter que manipular essas linhas, tá? Nós vamos ter que manipular essas linhas. Então, por exemplo, se ela quer trazer uma imagem mais sensual, nós vamos ter que, entre aspas, né? A gente vai ter que tirar, entre aspas, obviamente, ou modificar ou atenuar as linhas mais curvas do rosto, certo? Então, dessa forma, quando a gente entende as linhas e o desejo da nossa cliente, nós vamos conseguir entender como que a gente vai modificar essas linhas através de quê, né? Através de sombra, através da luz, através de textura, né? Tudo da maquiagem. E não somente da maquiagem, mas assim como os acessórios, certo? O cabelo também e as cores. Então, o mapeamento estratégico de beleza vai muito além somente da maquiagem, né? Então, a gente consegue aplicar o mapeamento em todas essas áreas aí do rosto da nossa cliente. Bom, a gente já fez uma análise prévia do rosto dela, das linhas do rosto dela. E agora, então, a gente vai começar... Eu até fiz aqui um mapeamento bem completinho do rosto dela, mas eu não vou me alongar muito, não, tá? Nesse mapeamento que eu faço, e aqui a gente já entra um pouquinho na geometria do rosto, né? Uma análise mais da geometria facial. Então, aqui, eu peguei algumas medidas, tá? Isso tudo eu ensino para as minhas alunas dentro do meu curso completo, Jornada da Maquiadora. Como que elas fazem esse tipo de análise? Porque essa análise nos ajuda a ter muito mais segurança nos nossos atendimentos e nos ajuda também a ter muito mais clareza de qual técnica de maquiagem que nós vamos utilizar. Então, não é somente para a gente entregar uma maquiagem personalizada para a nossa cliente. É também. Isso é muito importante. Mas a gente consegue ter clareza em qual maquiagem que nós vamos fazer. Então, aqui, eu tirei as medidas, né? Aqui do rosto dela. Todas essas nomenclaturas aqui que eu utilizo, eu ensino para as minhas alunas exatamente como fazer essas medições dentro da Jornada da Maquiadora. Então, a partir dessas medidas aqui que nós tiramos, a partir dessas nomenclaturas aqui e das contas que nós fizemos na nossa análise, aí já entra mais um pouquinho na geometria facial mesmo, que é um estudo mais aprofundado, que eu não vou, assim, chegar muito nos detalhes aqui com vocês, porque isso realmente é mais profundo, tem que ser explicado de uma forma mais aprofundada. Então, isso, esse estudo todo vocês encontram dentro do curso. Mas aqui eu vou dar uma pincelada com vocês. Então, aqui a gente tem todas essas medidas e aqui eu também tenho a medida da sobrancelha. A sobrancelha dela é uma coisa que me incomoda bastante, para ser bem sincera, assim, desde que eu vi a série pela primeira vez, é algo que sempre, sabe, assim, me incomodava. Eu falava, gente, mas parece que tá, ah, tem alguma coisa estranha no rosto dela. Depois eu descobri o que era, que era literalmente a sobrancelha. Primeiro, essa sobrancelha é muito reta, né? É uma sobrancelha que me causa uma certa estranheza, para falar bem a verdade. E segundo, que ela é uma sobrancelha que a gente pode perceber, ó, que ela falta, né? Ela falta aqui no canto interno dela e também no canto externo, tá vendo? Ela é uma sobrancelha que, ela é uma sobrancelha considerada curta, porque ela acaba antes da medida prevista, né? Então, ela é uma sobrancelha que a gente tem que trazer ela mais aqui para o canto externo e também entrar ela com um pouquinho aqui no canto interno, porque isso também ajuda a gente aproximar o olhar. Porque aqui a gente tem uma medida também bem interessante, que a distância entre os olhos, ela é maior do que o tamanho do próprio olho. Então, isso nos traz, através de todas as medições e de todas as contas que nós fizemos aqui, que ela tem olhos levemente ou afastados ou o olho dela é curto. Então, isso vai depender da medida que a gente vai trazer como a medida proporcional do rosto. Mas aqui a gente não vai entrar nessas medidas proporcionais. Mas para a gente ter, assim, uma noção, né? Para a gente ter uma ideia em relação a essas medidas aqui, a gente pode considerar aqui, olha... Deixa eu só exibir aqui, ó. A gente pode considerar a nossa modelo com os olhos levemente afastados. E se a gente tem os olhos afastados, nós temos que chegar a essa sobrancelha mais próxima. Porque quando a gente aproxima aqui a sobrancelha, ó, nessa região aqui, nós causamos essa impressão de olhos mais aproximados também, tá? Então, a gente consegue perceber... Eu vou tirar essas linhas aqui para ver se vocês conseguem também perceber isso. Que o afastamento da sobrancelha dela... Deixa eu colocar aqui, ó. O afastamento da sobrancelha dela também causa uma impressão de que os olhos dela são ainda mais afastados. Então, a gente vai aproximar essa sobrancelha para trazer os olhos mais para próximo. E como nós vimos que a distância entre os olhos é maior... É que a distância entre os olhos é maior do que o olho, nós também vamos trazer um olhar um pouco mais para fora, tá? Então, a gente vai trazer esse olhar um pouco mais para fora, saindo mais do olho. Então, assim, pontos importantes aqui dessa maquiagem, né? Quando a gente faz uma análise aqui desse rosto, das medidas do rosto, dos traços aqui, das linhas do rosto, o que eu acho aqui de muito interessante de trazer para vocês? Existem outras análises também, tá? Mas uma que eu acho, assim, que eu batendo o olho no rosto dela, o que me dá muita vontade de fazer aqui se eu fosse maquiadora dela é arrumar essa sobrancelha aqui, né? Então, trazer essa sobrancelha aqui mais para dentro e também mais para fora. E dar uma leve arqueada também na sobrancelha. Levar as sombras dela um pouco mais para fora também, até porque ela tem espaço aqui, tá vendo? E outra coisa também que nós temos aqui é que o terço central dela é o maior terço. E esse terço central sendo o maior terço, nós vamos fazer um contorno aqui de forma a deixar ele um pouco menor, tá? Então, a gente vai fazer um contorno aqui, mas no dorso mesmo do nariz. Nós não vamos iluminar todo o dorso do nariz, como, de repente, algumas pessoas acham que pode fazer, mas aqui não dá para a gente fazer. E aqui a gente vai trabalhar com um contorno mais, um pouco mais reto, tá? Ao invés de ser um contorno muito na diagonal aqui. Porque um contorno muito na diagonal vai deixar esse rosto ainda mais afinado e vai causar a impressão de que o rosto é mais alongado. E o rosto dela já é alongado, né? Então, a gente tem aqui a relação entre a altura e a largura do rosto. É um rosto mais alongado. Então, para a gente não deixar esse rosto ainda mais alongado, nós vamos trazer aqui um contorno um pouco mais reto, tá? Não é um contorno reto, mas é um contorno um pouco mais reto. Além disso, nós temos o primeiro terço também, sendo um terço relativamente grande, né? Então, nós vamos trazer também o contorno desse terço nas regiões aqui da lateral da testa e também um pouco no centro da testa. A gente consegue perceber que ela tem um volume grande, né? Olha só, ela tem um volume grande de testa. Deixa eu tirar essas linhas aqui. Ela tem um volume grande de testa, nesse sentido aqui. Olha só, ela tem um volume grande dessa região em relação a esse aqui, e esse aqui é o menor volume que ela tem. Então, o que a gente vai trazer? Mas, para trazer mais proporção e equilíbrio para esse rosto, nós vamos diminuir um pouco a sensação desse terço e desse terço também, trazendo contornozinho aqui mais na diagonal e aqui também. E aqui embaixo, a gente já precisa crescer um pouco, né? Esse último terço aqui, porque ele é o menor terço. Então, dessa forma que a gente vai trazer o contorno no rosto dela. Porque nessas regiões aqui, especialmente das laterais do rosto, é importante que a gente faça um trabalho aqui de contorno para não deixar esse rosto, tanto com esse formato, ela tem um formato bem próximo ao formato de coração, ou até mesmo de um triângulo invertido. Então, especialmente nessa região aqui, né? Que é o triângulo aqui invertido, é mais evidente. Então, nós vamos trazer o contorno também nas laterais aqui do rosto, certo? Aqui no alto da testa, como eu já falei. E aqui, um pouquinho também, a gente vai trazer um pouquinho de contorno, só para tirar essa impressão dessa ponta muito grande do queixo, certo? Então, dessa forma que a gente vai trabalhar, então, a questão do contorno e da iluminação. Outra coisa também que nós vamos trabalhar vai ser a sobrancelha, como eu falei. E quando a gente faz o arqueamento da sobrancelha, aqui eu tô fazendo de uma forma bem exagerada, mas só pra vocês terem uma noção. Quando a gente dá uma arqueada na sobrancelha, nós diminuímos a impressão do primeiro terço também. Então, dessa forma, nós vamos trabalhar. Pra diminuir o primeiro terço, nós vamos trabalhar tanto com o contorno, quanto também com o arqueamento da sobrancelha, tá? Então, agora, nós vamos... Aqui vocês já entenderam toda a parte do mapeamento estratégico de beleza dela. Aqui a gente não tá levando em consideração o desejo de imagem dela, né? Mas é importante também, nós, enquanto maquiadoras, fazermos essa pesquisa do desejo de imagem da nossa cliente. Como que a gente vai fazer isso? Através de perguntas específicas, através de questionamentos específicos pra sua cliente, pra você entender o que aquela cliente deseja trazer na imagem dela. Como aqui a gente não conseguiu fazer essa entrevista, né? E com a nossa modelo, nós vamos fazer uma maquiagem baseada nos elementos do rosto dela, tá? Então, aqui, baseada nas colorações que ela apresenta pra gente, baseada aqui na beleza dela, né? Na geometria da beleza dela mesmo que a gente vai fazer. Então, essa maquiagem. Então, eu vou começar mostrando pra vocês a minha sugestão, né? De maquiagem. E a primeira coisa, como eu falei pra vocês, seria a sobrancelha. Então, olha bem pra sobrancelha dela. Vou dar até um zoom aqui. Agora, o antes e o depois. Então, o que eu fiz com a sobrancelha dela? Então, eu entrei um pouquinho, tá vendo? Com a sobrancelha dela. E também, aumentei aqui pro final da sobrancelha dela. E fiz também um ponto um pouco mais arqueado, tá? Então, esses foram os pontos, assim, que é o que mais me incomoda no rosto dela, gente. É realmente a sobrancelha. Então, olha o antes e o depois. Isso eu já acho que deu, assim, uma super diferença, né? Agora, vamos em relação à maquiagem. Qual que seria a minha proposta de maquiagem? Seria um delineado. Eu gosto muito do delineado pro olho dela, porque ela tem um espaço, né? Aqui, ó, bem legal de pálpebra. É pálpebra móvel, né? Então, a gente consegue fazer um delineado bem bonito. E fica muito delicado pro olhar dela. Então, eu fiz um delineado saindo mais pra fora, realmente, do olho dela. Porque nós vimos que o olho dela é um olho curto, né? Em relação ao tamanho e à distância entre os olhos. Então, eu achei que ficou lindo esse delineado. Eu fiz um delineado mais marrom. Eu não fiz um delineado preto. Porque o preto na beleza dela pesa um pouco. Não sei se vocês conseguem perceber. Porque ela tem os olhos claros. Ela tem um cabelo claro. Ela tem a pele clara. Então, ela tem um contraste que é um contraste mais baixo, né? Médio pra baixo. Então, aqui, eu não quis trazer nada muito escuro pra não pesar na beleza dela. Então, eu trouxe um delineado aqui, marrom. Que eu achei que ficou bem bonito. Outra coisa que eu trouxe também foi os cílios puxiços. Um cílios puxiço, assim, mais cheio. Especialmente aqui no canto externo dos olhos. Para trazer mais equilíbrio pro olhar dela. A gente consegue perceber que essa distância aqui, olha, do olho dela. Essa distância aqui, olha, tá vendo? Ela é maior do que essa distância, certo? Então, a gente vai trazer também um cílio que tenha esse formato. Que tenha o canto externo maior do que o canto interno, tá? Então, foi exatamente isso que eu fiz aqui. Mas, claro, que existem outras possibilidades também. Aqui eu tô mostrando pra você uma, né? Das possibilidades aí dentro de todas as estratégias de beleza que a gente tem. Dentro de todos os conceitos de técnicas de maquiagem. Efeitos de maquiagem que a gente tem. Por isso que é até importante você conhecer. Tanto as técnicas de maquiagem. Os efeitos que elas causam. E como que você vai aplicar isso na beleza da sua cliente, né? Então, aqui eu escolhi esse cílio. E isso aqui eu já tenho uma maquiagem que eu considero lindíssima e muito elegante. E agora, o que que eu fiz? Eu fiz uma maquiagem colorida nela, gente. Por que não, né? A gente sempre traz, assim, tons mais neutros, né? Na maquiagem. Mas hoje eu quis dar uma inovada. Falei, não, vou fazer uma maquiagem colorida nela. E aí, então, essa foi a minha proposta de maquiagem colorida. Pera aí, deixa eu só ordenar aqui, ó. É maquiagem colorida pra ela. Que seria uma maquiagem azul. Que também vai repetir aí a beleza dela, né? Que tem, ela tem esse, o olho azul. Então, vai ser uma maquiagem mais monocromática. Uma maquiagem um pouco mais fria. Eu achei que ficou bonito. E aqui, então, assim, gente. Basicamente, eu fiz um esfumado básico. Em que eu utilizei duas cores, né? Usei um azul mais claro e um azul um pouco mais escuro. E saí também um pouquinho aqui pra fora dos olhos, certo? Nada demais nesse esfumado. Mas, assim, só quis dar uma inovada mesmo. Eu não sou muito fã de maquiagens muito coloridas. Acho bonito. Mas, assim, não é algo que eu normalmente faço. Então, essa maquiagem, pra mim, desse jeito, já estaria bom. Mas eu quis dar uma inovada aí. Então, eu fiz esse esfumadinho bem puxadinho, assim, pra fora. E aí, então, a gente já tem alguns pontos, né? Tanto da sobrancelha, aí o esfumado, o cílio puxiço, o delineado. E agora, então, a gente vai pra técnica de pele, tá? Então, aqui eu trouxe um blushzinho. Então, eu fiz um blushzinho bem saudávelzinho, assim. Trazendo mais pro centro do rosto e levando um pouquinho também aqui nessas regiões aqui mais pra fora, tá? Mas nem tão pra fora, porque o rosto dela, como a gente falou, já é um rosto aqui nessa região, especialmente de mais triangular. Então, eu concentrei mais o blush realmente nessa região. Olha só. E por último, nós temos, então, o contorno. Olha só. Então, antes e depois. E aqui a gente tem um contorno pro rosto dela. Bom, o que que eu fiz aqui foi escurecer a testa dela. Ela tá bem escura, essa testa, tá? Eu poderia ter deixado um pouco mais claro. Mas eu quis trazer pra vocês, pra vocês conseguirem enxergar. E também trouxe o contorno um pouco mais reto, tá vendo? Olha o meu contorno, onde que ele tá? Ele tá aqui e ele desce mais reto. Ele não desce tanto na diagonal. E aqui também um pouquinho no queixo. Eu fiz um pouquinho de contorno aqui no queixo também. E no nariz. Você me percebeu o contorno que eu fiz no nariz? A gente fica olhando pro nariz, olha. Antes e depois. Antes e depois. Então, olha só. Eu fiz um contorno de nariz, mas do meio pra baixo do nariz, tá vendo? Não fui até lá de cima da sobrancelha, não. Porque a gente já tem esse terço sendo um terço grande. E fiz uma iluminação mais concentrada, assim. Mais um meiozinho do nariz. E, então, fiz a maquiagem dentro do mapeamento estratégico de beleza da minha cliente. Olha o tanto que é importante, gente. O tanto de coisa. Que quando a gente faz as medidas. Tira as medidas do rosto. A gente analisa as linhas do rosto. A gente analisa, né? Aqui, ó. A gente analisando as linhas do rosto. Analisa as sensações que o rosto nos traz. A gente consegue entender, então. Qual que é a técnica ideal pra aquela cliente. Imagina. Você chega minha cliente lá. Senta na minha cadeira e fala assim. Ah, pode fazer o que você quiser. De onde você parte? Qual que é o seu ponto de referência? Né? Porque, assim. Você sai do nada. Você faz uma maquiagem do nada. Não. Aqui você já sabe. Olha. Eu vou aproximar a sobrancelha. Porque eu tenho um distanciamento maior dos olhos. Então, isso vai causar uma aproximação dos olhos. Esse delineado. Vocês repararam que eu fiz o delineado chegando aqui mais pro cantinho interno dos olhos? Justamente pra causar um efeito de aproximação do olhar. Porque eu sei que a distância desses olhos é maior do que o tamanho do olho. Então, isso tudo, gente. Quando você faz uma análise, uma ferramenta estratégica de beleza do seu cliente completo. Você tem o seu ponto de partida. Você não fica completamente perdida. Completamente desguarnecida. Você não sabe o que você faz. Não. Você sabe o que você tá fazendo. Quando você faz uma ferramenta estratégica de beleza das suas clientes. Tendo como base tanto o visagismo. Quanto também a colorimetria. E aqui a gente não entrou muito no âmbito, assim, das cores. Mas eu, né? Dei uma pincelada aqui pra vocês. Tem motivo de eu ter escolhido o azul. Tem motivo de eu ter escolhido o blush rosa. Tem motivo de eu ter escolhido o delineador marrom. Os cílios de tal formato. O contorno de tal cor. Então, tudo, todas as minhas escolhas, elas têm um porquê. Tudo tem um porquê. Então, a maquiagem nunca é algo meramente, ah, não, porque fica bonito. Não. Fica bonito por quê? Porque a beleza dela é uma beleza, sim. Porque ela tem as linhas assado. Porque ela tem essa cor aqui na beleza dela. Ela tem esse formato de olho que comporta fazer isso. Então, tudo isso é estrategicamente pensado pra beleza de cada cliente. Se você quer aprender tudo isso que eu tô falando aqui pra você, como você vai fazer o mapeamento estratégico de beleza das suas clientes, como que você vai interpretar linhas e formas do rosto das suas clientes, como que você vai aplicar o visagismo nas suas próximas maquiagens, e o melhor, se sentir segura pra você fazer os seus atendimentos. Você poder cobrar mais caro pelo seu serviço, pra você fazer uma maquiagem completamente personalizada pra cada cliente que sentar na sua cadeira. E fazer, você pode, inclusive, entregar isso que eu tô fazendo aqui, ó, como uma forma de consultoria pra sua cliente. Você pode fazer um mapeamento estratégico de beleza do rosto dela e cobrar por esse serviço, como eu tô fazendo aqui, olha. Como você tem esse terço maior do que esse, então seu contorno vai ser desse jeito, seu contorno vai ser de outro jeito. Você fazer um mapeamento do rosto das suas clientes, poder cobrar por esse serviço. Eu vou te convidar pra conhecer, então, o curso Jornada da Maquiadora, JDM, Jornada da Maquiadora. O link tá na descrição do vídeo, e também vou deixar fixado pra você no primeiro comentário. Entra lá pra você saber o que que você vai ter acesso a esse nosso curso Jornada da Maquiadora, e faça a sua inscrição o quanto antes, porque a gente tá com uma condição muito especial pras pessoas que estão entrando agora, que estão começando com o mapeamento estratégico de beleza. Então, se você quer se especializar no mapeamento estratégico de beleza, entender melhor sobre essa metodologia que eu criei pra você se sentir mais segura nos seus atendimentos, clica no primeiro link que tá na descrição do vídeo, que vai ser um prazer enorme ter você no meu time de alunas. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Não se esquece também, se você tá aqui no nosso canal, de se inscrever, tá? Então, se inscreve por aqui, ativa aí o sininho de notificações, tá? Pra você ser notificado. Eu acho que agora o sininho pra você ser notificado fica ao lado do vídeo, tá? Se você tá assistindo no computador, se você tá assistindo no celular, é embaixo do vídeo mesmo, tá bom? E a gente se vê na próxima semana. Um super beijo pra você e até mais! Um super beijo pra você e até mais!